60 mais espaço em branco é igual a 90. Podemos ver isto desta forma. 60 é o mesmo que 6 dezenas e 90 é o mesmo que 9 dezenas. Então, quantas dezenas temos de adicionar a 6 dezenas para obtermos 9 dezenas? 6 mais 3 é 9. Então, 6 dezenas mais 3 dezenas, 3 dezenas que é o mesmo que 30, é igual a 90. Se virmos ao contrário, 90 menos 60 é igual a quanto? 9 dezenas menos 6 dezenas é igual a 3 dezenas. Vamos continuar e fazer mais alguns destes exercícios. O enunciado diz-nos que 80 menos 40... Bom, 80 é o mesmo que 8 dezenas. Estão ambos a vermelho. 40 é igual a quantas dezenas? Bom, temos um 4 na casa das dezenas. 40 é o mesmo que 4 dezenas. 80 menos 40 é o mesmo que... É igual a 8 dezenas menos 4 dezenas. 8 dezenas menos 4 dezenas... 8 dezenas menos 4 dezenas é o mesmo que... Quanto é 8 menos 4? 8 menos 4 é 4. 8 dezenas menos 4 dezenas é 4 dezenas. E qual é a outra forma de escrever 4 dezenas? Podemos dizer que é 40. Muito bem, vamos continuar. Isto é muito divertido. Mais divertido do que eu esperava. Temos outro exercício semelhante. 90 é 9 dezenas. 60 é 6 dezenas. Logo, 90 menos 60 é igual a 9 dezenas menos 6 dezenas. 9 dezenas é o mesmo que 90 e 6 dezenas é o mesmo que 60. E quanto é 9 dezenas menos 6 dezenas? É 3 dezenas. Então, 90 menos 60 é igual a 3 dezenas. Outra forma de designar 3 dezenas é 30. Portanto, também podemos dizer que 90 menos 60 é igual a 30.